Fala galera, hoje nós estamos começando um vídeo com... E hoje eu cheguei foto de Cecília, me escondi. E olha Cecília, bem ali, chudãozinho. Cecília é aquela moça ali, ó. Ela é muito chata, Gael. E o pai dela tá bem ali, ó. Mas ele também é meu pai. Ele me bate muito. Porque você dá trabalho, né, meu filho? Se não desse trabalho, não batia. Mas é só pra raça. Né, galera? E se eu não... E está lá no bem. Galera, alguém de vocês... Deixa o like e ative o sininho, porque vai ter muita gravada hoje. É, vai ter dois vídeos. Eles tão vindo. A gente vai ter que gravar dois vídeos. Nossa, nossa, se esconde, se esconde. Olha, o meu irmão tá vindo. Gente, olha meu pai dentro. E galera, também olha. Hoje em dia, galera, nós estamos de frente. Comenta aí se vocês já jogaram Free Fire. Que eu e ele já. Nós temos... Eu ainda tenho. Não, você eu já desinstalei. Nem é fácil instalar, senão eu não recarrego. Diamante pra você. Esse aqui é o carro do meu padrinho, ó. Cruze, LTZ. Mais forte do que nunca. Pronto, oito, aberto. Pronto, oito, corre. Vai, aquela. Aqui, ó. Cara de vizinho. E também, galera. Então corre. Também deu um lugar um. Se esconde aqui, se esconde aqui. Galera. Talvez. Acabou o celular. Na caixa, na caixa. Na caixa. Tem. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Me desistam agora. Não, não. Não, 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 não. Não, não. Aqui,inho. Aqui, não. Vai ter seu escondido. É, é, é. O que é isso? deixa eu mostrar minha capinha pulga olha minha capinha olha minha capinha olha minha capinha nova olha galera, minha capinha nova peraí que eu não sou uma capinha liga minha capinha nova 70 contas dessa daqui aqui é meu estúdio olha meu estúdio olha aqui é meu estúdio aqui galera olha meu estúdio olha meus livros eu tinha esforço de tu nossa minha massinha velho eu tinha esforço de tu minha massinha mano eu tinha esforço de tu ó ó acaba acaba aqui porra galera olha minha massinha olha minha massinha é doze cinco reais tá galera pra prestar aquilo cinco reais lembrando juro por Deus eu não escrevi aquilo tá como se ela já ia cair galera galera olha são negros o que é vocês dois me diga deixa eu ver o que é isso nada você tá doido pra o que é isso 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 Eu já vou Segure É bom que tá fofo Que viagem 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 Mãe Que viagem 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 Que viagem